Pagadeiro Cuba FESSA! 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 5, 4, 3, 2, 1... FESSA! 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 1, 2, 3, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10! Vamos! Hoje em dia uma hora, eu não sei quando r nikam deia, quando eu tiver um lugar mais sur que isso está acontecendo com uma vida ali, seja ela Schmidt, mas nunca mais ainda está na verdade! Addir dizer sobre o que é o Riquellé do Supremo mais neto !!! Então, a mesma coisa que a gente bayou pra usar outras roupas. Porque alguém estava causeada de uso da roupa e mesmo pra usar essa roupa. Ainda não quer que a gente mexa ao fronteira para o trabalho dela? Não com a gente no fazer como fazer. No meu amigo. Você não disse que se pode tão mal de manja? Você disse que a gente não tinha mais manjado. Eles vão lá de manja. Não, meu amigo. Quando a gente tá preparando, a gente então filosófica. Você pode primeir elezinho a manja. Quando a gente não tem mais mal de manja? Você pode reagir com a gente que tem que não criar mal. Como ela quer, ela sabe que ela não vai ficar com beleza. Ou ela pode ganhar. Ela não vai pecar. Porém! Não há problema. Não há dinheiro com esse. A manhã, você fica bolo eia à porta, mas não estão aqui nessa casa. Que você fica aqui, não há nada de ahorro para ver o que vem. É certo. Está muito bom, até se dizer. Porém. Está muito bom. É mesmo o seu trabalho. A minha família, está aqui. Fazendo suas casas. Agora eu tenho humor. Mas eu não tenho fazer isso aqui, mas eu tenho que ver com isso. Sim, sim. O que você falou, é quem faz o dinheiro? Ele não disse que ele foi 15 anos. Eu disse que ele disse que ele disse. Para mim se sentir que eu vivi sua mãe, para que eu não entendi o que eu fiz isso na larea. E se eu trabalhei. Eu não entendi o que eu fiz. Mas eu aprendi sua mãe. Eu estou pensando em mim, eu não estou entendendo. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando em mim. Eu estou a controle. Tudo isso acontece na larea. Eu não estou prontando. Eu vou seguir isso. Quando eu estou fazendo uma coisa aqui, eu não sei se sentir que a gente fica aqui. O que é isso? 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 Não é? Não é? É isso? Não, eu não. É isso? É isso? O que é que você quer dizer? Não, não. Não, não. Mas quem está fazendo isso, ele é muito bom. Ainda não. Bom, está que você falou isso antes de não falar com a gente, você não vai falar com a gente, você não vai falar? Quem não vai falar com isso? Quem não vai falar com isso? Você não vai falar com isso em casa, vai ficar com o homem. Você não vai falar com ela. Na sua honra, nossa senhora. Eu não pensei, mas eu não consigo fazer tudo. Vou fazer isso porque, se você colocar aqui, se você pegar aqui, a ver se perdeu. Porque, vamos lá, vamos cá. Vou falar isso aqui. Vamos lá, não vou falar de tudo. É bom, eu acho isso mesmo. Depois eu cantaria contra o colega Jackson. Todos nós começamos a joguining. Eu acho que é que eu acho que o mundo sabe, se não me derrubar. Hoje eu digo que qualquer um dos que eu conheço, eu vou fazer o que eu não me derrubar. Eu vou fazer o que eu resolvi passar. Porque eu não me derrubar, não me derrubar, eu não. Mas qualquer um dos que eu não me derrubar, eu vou fazer o que eu não me derrubar. Como você disse? Você disse que você vira para o serviço? Botanxhacks, uma comissão vira para o serviço. Aham, não disse? Que você disse? Sim, eu tenho uma máquina que eu vou fazer isso aqui. Se você quiser, você quiser fazer R$100,00. A galera? O que você quer dizer quanto se envida essas depois? Quem vai te Industries? Para eu lembrar. E nós faleremos para todos. Você quer dizer, sou que não vou te levantar mais não faz isso. Não, não batevi mesmo. Então como o pessoalhos daqui. Como, todos vocês! Mas todos vocês pra mim. Nem me dar School? Não dorme. Peraí que confunde. Quem vai Te Eu acho que eu treino aí desse caminho counter ativemos a vida. Não, não vai passar para o valido. Mas vamos lá. Ei, vamos lá. Mas você não pode ficar aqui e entrar para o meu avido? Não, eu só vamos lá. Eu vou lá. Assim eu falo para nós. Eu estou aqui para o meu pai. Eu não vou falar. Ah, não. Mas eu estou aqui para fazer isso. Mas quem tem que ficaria. Não, não vai. Vamos lá. Por que você não vai fazer isso? Você ofereceu para mim? Vamos lá. Vocês tem que voltar com os jardins. Porque elas... Eu tenho que estar aqui! Quem vocês são? Eu tenho que estar aqui tinhando, para pôr até o trabalho, para o Senhor que você é a pedigas, pode dar álcool... Você vai lá fogar... Poxa! Eu tinha que fazer o mal da vida de fronteira. Para me fazer enlera. É que se eu falo que o time você teve um centro que hoje no ludzi, eu falo eu não teria que correr sim. Quem sei que é isso? Quem sei que é isso? Quem sei que é isso? Eu falo que foi a ouvir o mercado e o marketing. Eu quando falo eu pós anos, eu já falo eles não perderam. Yô! Eu posso te abrir? Não, vale, não, não é. Mas você não tem nada a conta. Não é, não é. Você não tem nada a conta. Mas você vai fazer a sua conta. Não, não vamos fazer a conta. Não, não vou fazer a conta. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou te abrir aqui! Vou te abrir aqui! Como isso? Como você faz isso? Obrigado! Eu sou um homem! Você está tão bem! Você tem que ficar com a rede? Você está bem? Você não pode ficar com você. Você está com você! Você está com os comensos! Vamos lá! Gesetzentsy a me conscience den当 down E aqui temery Unsereis quando Disa E aqui atrás E aí க Eu pudlanga Um ano Mas segura E aí Anda warmer Ass over Acid Não bios .-Nos Olha 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 Vamos Guardar Olha Defensa あと Olha 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 Vai Olha Clair Veja Olha O que é que você veio? Não, 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 não. Você vai lá, me dá para ir lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí... Como você está aqui, eu vou me enviar. Você não sabe se esconder? Como você vai? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Você me sentia como um vinho? Sim, eu disse isso. Não, não é o problema. Não há problema. Isso é só um filho? Você tem um filho? Porque ele não tem que ter sofrido. Sim, não, porque ele não tem o problema. Ele não tem que continuar com os homens. Não, ele não tem que continuar. Não tem problema. Obrigado pela sua aposição. Obrigado pela sua informação. Não, não. É o que? Ok, eu vou dar tudo. Ei, você está aqui. Bom, o que é que? Isso é tudo a fadar. Isso é muito bom. Nós eles sa stations e disseram quem é que se fala do outro? Você não sabe se funde na Canada. Não é a Islândia. Não é o problema, olha só. Eu estou aqui vendo alguns anos, quando a ler dentista, tem que começar pelo menos tempo. Não é o problema? Não é o problema. Eu falo que não é mato. Eu estou me amar com você. Eu tô com a feração agora pra me cair. Você vai tudo bem. Vamos falar de uma barca. Você está falando de uma barca. Tu que! Fala, eu não tenho a supração de Ny lance. Eu estou falando assim, ela enfrenta tudo bullshit. Quem sai que ele voe? Eu proprietário apreço, Great gestion3. Qu Não dużo de palmas então? Você simplesmente está passando? Pode mic. Os puti into palmas, GT 10. B Free. Tá me traz 뭐야, B 왜 na bisnebma? x cassez! ад mais minha mãe, não, AISI Eu comprei � показcher있는 Bearギ. Meu nome é assim. Meu nome é. Meu nome é aqui é. Meu nome é aqui. Ei, meu nome é aqui. Vou mostrar isso. Isso aqui. Vou mostrar quem é sobre eles. Não foi assim como eu. Não vou mostrar quem é sobre eles. É assim que não vou falar. Não vou mostrar quem é sobre eles. Até o seu bairro, já vou mostrar para comer, colocando uma para comida, para tomar uma comida ou para comer. Não vai pegar uma coisa. Certo. Mas eu lio a cabeça com os seus alunos. Ele vai me ensinar, ele vai me ensinar. Você não vai precisar. Você está me ensinar. Eu vou mostrar que o amor de Deus está sentado. Eu vou mostrar como o amor. Eu estou forte para você. Você está batendo. Eu estou feliz com você. Eu estou dizendo que o amor de Deus está aqui, Eu tenho a chance. E a próxima vez que eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Tanto que eu vou trabalhar. Mas eu tenho que fazer isso aqui. Quem vem aqui? Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. O que é isso? Como é que 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 é? Vocês querem fazer isso aqui. Ótima. Eu posso fazer isso aqui. Eles dizem NYansen, então eu primeiro? É verdade. Não tem você não. Não, não tem você fazer isso aqui? Aí você tem que fazer isso aqui, né? Eu fiz Mannar... Eu Ok. Eu não posso ser que, mas me intoIDE, não fizer mais deiteim. Mas a gente não é queira fazer isso aqui por aí. A vontade é. Eu só sei que você tem uma게 contractual... Só uma forma de trade?!" Taxaversa... Isso não é quebrar quem quero査 3,4 mils... Agora que vem a street, eu vou fazer isso aí? O que você acha que você vai fazer? Você vai viver bem? Como você vai? Como você vai? Você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Sim Ok. Fácil. Não, 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 não! Não, não. Não, não. Não! Eu não vou fazer isso mesmo? Não, não, não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não só eu... Eu não. Por que não se acessem, eles nos tentaram. Eles não estão no finalizar para nós. Cada um decisão. Não, não estão nos atusados. Já vamos lá, vamos lá. Não, já vamos lá para nós. Vamos lá, vamos lá. Ei, como é ele? Ei, você vai lá? Você vai lá? Eu não sei que ele vai lá. Você vai lá. Para mim, ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Temos o tamanho e 4 de centímetros. Peguei, etc! E me dá para eu deixar o grão. Você vai se liderar? Evidemment, se não é forever! Vou ter na sua senha! Seus bons amigos com Deus! As vezes seus filhos não são desigas! Sim, peguei contigo! Seus carregam! Seus filhos! Os eus filhos! Olha orelhão, aparece e aquele que tem que fica aí. A gente tem que fazemos essa roupa! Vocês são uma pessoa que fazemos lá de cancefes. Aqui, no meio... Aqui e eu. Como aqui é o lado? Porque ela quer dizer que não tem que para fazer uma brilhante, ela não tem que para fazer outra coisa. Mas nunca tem que vermelha, não. Vocês não estão aqui. Você pode deixar os seus filhos na epilepsia. Aqui estra pessoa. Vocês não estão aqui. A gente tem que ir para as pessoas, não, não, não. Está remisendo, não sei, é que é remisendo. Boa noite, senhoras e senhores. 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 Tu lhes vai em problema? Eus Nelson, não vai em venha? Ah telle que não vai em problema? ... ... ... Quando f cowes faz comme o fre porto... ... ... ... Seleva, não se infor a isso. Se inscreva no meu www.mata.org. HELP. Se inscreva no canal. Já estávamos no canal. Você sabe que você está fazendo? Não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não vou fazer isso, mas não tenho que falsificar. Eu não vou fazer isso, mas mesmo que estima de nós. Ele está muito bem. Queria, o que eu disse? Ou eu disse? Isso aqui. Eu acho tão muito bom. Você sabe que vai aqui? Sim, é que eu estou aqui. Quando eu estou aqui, a minha casa estava ali. E eu pensei que eu vou botar a água e as caixas aqui, sei lá. Mas você ficou gente de novo dia? Sim, mas eu descobri a minha casa, eu não vou botar a água. Lembra que daí eu estou botando a água. Não só que eu vou botar aqui. Você sabe que vai ficar aqui, você vai botar a água? Sim, para nas coisas. Que você vai fazendo aqui hoje? Muita! Eu não me procurava em toda a área, não me lembra, eu que estava funcionando. Eu não me lembro, mas pensei lá dentro. Eu fico a malentrante para eu viver aqui. E o que você coloca na casa aqui. Quem é? Aqui está na casa, você está na casa. O que você está na casa? Eu estou na casa. Você está na casa? Eu estou na casa. Eu não te procurava em toda a área, eu estou aqui em toda a área. Eu te acredito assim! Eu não tenho idosos. Eu nem sei o que quer dizer. Eu não tenho idosos. Eu tenho tendência a fazer eu falar. Eu o trabalho. Todo é queira a vida. Eu vou ficar ali. Seu salão do povo do seu beautiful and your life. Está entregar a minha família pesada. Isso está claro. Essa é a minha família. Como eu falei, nós temos que chegar de uma casa por dia, eu conheço como eu quero. Devei depender de uma casa no dia, eu conheço que para quem seja mais quebra. Este é muito ruim. Bem, porque seria muito ruim. A gente não fala muito ruim, então eu conheço. Você está fazendo um tópico aqui dentro do hospital? Não, eu não sei se não estou acontecendo aqui e direito de fazer isso. Eu não sei se nãoってる, mas a gente não está muito ruim. Mas eu estou fazendo o que você quer dizer que você não respondeu. Você faz isso. Sim, você tenta me chamar de caldo ou o cara antes de alguma coisa? Você tem que ir lá na loja? Eu passo na alacar, coloco na sua軌ama e quando eu truquei ele e fez isso. Ele disse que... Você não tem que crie, não se calmeja na loja de caldo? Não, não acho eu não. Não. Não, não acho que eu encontrei uma alacar porque ela não está no alimento. Eu tenho que falar. Você tá lá? Eu não sei, já sei lá. Sim! Sim, eu vou ficar liado para eu sair do dia, pois eu tenho filhos em casa e como não, mas fãs de casa também, a pessoa também tiver uma taxa de tipo, tem como ela fazer da sua casa. Father, eu vou falar sobre a boda, vamos falar sobre a boda minha filha, eu acho que você já colocou a boda, eu vou ficar lá nantes, eu posso formar oferta minha filha é coisinha. Então você pode gravar isso? Ok, vamos lá. Ok Obrigado, obrigado. Eu falei que meu filho estava me levando por mim. Se eu cortei o meu corpo, ele disse que ele estava tomando. Eu não fiz isso. Eu falei que ele estava fazendo isso... Eu acho que ele estava fazendo um pouco mais de nada. Olha lá, ele está fazendo um pouco mais do que ele estive. Ele estava fazendo um pouco mais do que ele estava. Ele estava fazendo um pouco mais do que ele estava. Vou levar ele para mim. Legenda por Sônia Ruberti